Em 2009, o País de Gales iniciou um programa para capacitar presidiários nas funções de chefes, garçons, cozinheiros e bartenders. Já são quatro restaurantes abertos em unidades prisionais. O projeto é chamado de Clink Charity. Um deles, olha só, o Brixton Clink está ranqueado no TripAdvisor como o 23º melhor restaurante da Grã-Bretanha. Nos próximos três anos, País de Gales e Inglaterra prometem ampliar esse programa. A ideia é abrir 74 restaurantes em presídios. Os presidiários têm 35 horas de treinamento semanal. Os restaurantes são abertos ao público. Nesse caso, porém, as reservas precisam ser feitas com 72 horas de antecedência e os comensais precisam passar por uma série de procedimentos de segurança. E algumas regras são importantes que o visitante conheça. Não são servidas bebidas alcoólicas nos restaurantes, nenhuma. É permitido conversar com os presos. Pode perguntar qualquer coisa para os presos. Mas não pode tirar foto deles apenas dos pratos e do ambiente. Olha que ideia, hein? E tem mais uma loucura que nós descobrimos. Hoje é todo mundo curioso em dose dupla. Dessa vez, em São Francisco, nos Estados Unidos. Uma casa em estilo vitoriano, com 139 anos de idade, precisava mudar de endereço. A casa, não é a pessoa que morava dentro. A casa precisava mudar de endereço. E numa grande operação, no domingo passado, ela foi retirada inteira, inteirinha. Foi retirada por baixo, inteira. E levada para outro ponto da cidade, num caminhão gigante. É lógico que a mudança atraiu milhares de curiosos. Então nós mostramos aí essa operação, como foi. E aquele monte de curioso em volta.